Todos vocês queriam ganhar um milhão de reais, não é mesmo? Mas, e se eu te disser que para isso vocês terão que batalhar contra animatronics? Porque no vídeo de hoje, os meus amigos irão chegar na minha casa avisando que os animatronics de Five Nights desapareceram! Então, nós vamos ter que procurar eles pela vila e derrotá-los para colocá-los em suas jaulas! E aí, vocês são inscritos aqui no canal? Se vocês não forem, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like! Já vai, já vai! E eu, hein, para quem se desespera o todo para tocar uma campainha! E aí, você vai falar com ele? Eu não, eu falo a você, ué! O que vocês querem? É, tá bom, eu falo! Speed, você está vendo o nosso uniforme? Está vendo aqui, bonitinho? Aham, mas está muito cedo para ser Halloween, galera! Halloween? Aham! Nada a ver! O quê? Ó, o Pedro Rô está fantasiado de pedreiro e o Matheus está fantasiado de... Rambo! General, General Matheus, tá? General! Fique sabendo que isso aqui, ó, é mestre de obras, tá? Ó, para derrubar a sua casa aqui, ó! Não, não, para! Para! Sai! Sai! Vai derrubar a minha casa o quê, ó? Mas aí, o que vocês querem? É você aí, eu não quero nada, não! Speed, sai daqui, ô, seu perdeiro! Vai, vai, vai! Ó! E a gente tem uma missão para você... O que é que tinha mesmo para a gente derrotar, ô, Pedro Rô? Derrotar? Eu não sei de nada, não! Não tinha nada para derrotar e não tinha nada de recompensa de um milhão de reais! Eu não tenho isso! O quê? Peraí! Que recompensa de um milhão de reais? Peraí! Eu não sabia de um milhão de reais, não! Eu também não sei, não! Que história é essa aí? O quê? Ah! Tá bom! Olha lá, olha lá, olha lá! Pedro, eu não posso ir aqui! Eu estou indo para casa! Speed! Oi! Tem uma recompensa de um milhão de reais... Um milhão? Uh! Se a gente derrotar todos os animatronics... Ele é burro! Ele é burro! Ele é burro! Não escuta ele, Speed! Ele é maluco! Ele não sabe o que ele está falando! Olha, olha! Ele fala que eu vou usar, hein! Olha, parou, parou de brigar com vocês dois! Parou! Tá bom? Pedro, olha aí o que você está querendo falar! Ele não sabe de nada, não! Que recompensa de um milhão de reais... Ah, será que isso aí? Recompensa de um milhão de reais... Se a gente derrotar todos os animatronics e colocar eles ali naquela jaula que está ali, não sei o que dá pra ver... Peraí, tem uma jaula no centro da vila? É, vem aqui ver! Não, mas eu vou fazer isso sozinho! Sozinho, ah! Tá, primeiramente, o Pedro nunca iria conseguir fazer isso aí sozinho! Exatamente! E, segundamente, com toda certeza, tem um milhão de reais de prêmio e você está querendo esconder para não dividir com a gente! Eu jamais ia fazer isso! Eu sou um ótimo amigo! Aí, pessoal, pessoal! Como eu sou o general, eu fico com 500 mil e vocês dividem 250 mil para cada um, tá? É, eu sou o general! Olha a audácia dele, Pedro! Bora macetar ele! Peraí, peraí, peraí! Eu acho mais fácil, depois de tudo, nós colocar ele na jaula junto com os animatronics! É verdade, é uma boa ideia! É verdade! Mas, pessoal, dividir para três, um milhão vai dar número quebrado! Não vai dar, não? Eu acho que vai dar, né? Eu não sei, mas por que nós estamos planejando isso? Nós temos que capturar esses animatronics primeiro! Tá bom, Speed, Speed, peraí! Eu peguei essa armadurinha para você, toma aí! Uma armadura! E uma saturada! Pega aí! Por que só eu que tenho... Por que minha armadura está... Olha! Que legal! Até que... É, ficou bem feio, hein? Você está mais feio do que nunca, credo! Está mais feio, Pedro! Mas, pelo que eu sou bonito? E, oh, Matheus, me deu uma sandourada também! Mas eu vou bater com o que? Com a mão, galera? Não, 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 não! Você vai bater com o pé! Porque eu tenho uma espada aqui na minha mão! Oh, 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 oh! Que vai ficar aqui na minha mão! E eu tenho essa outra espada aqui! Dropa pra ele logo! Dropa, para de gracinha! Mas eu vou lutar com duas espadas! Não, não, dropa uma pra ele, vai! Pode me dar uma espada! Tem que aprender a dividir, Pedro! Anda! Ai, tá bom! Toma aqui, vai! Fica pra você aí, ó! Não quero mais! Beleza! Espera aí, speed, speed! Oi! Eu tenho uma coisa melhor! Você quer ficar com esse chapéuzinho que nem o meu? Toma aí, deixa eu colocar! Oh, oh! Isso é chato! Oh! Agora sim, eu sou capitão também! Ficou bonitinho! Eu sou capitão também! É isso! Não, não! Você é co... Co-general! Eu sou o general principal! E eu sou o herói da vida! Você é o predêrio que ajuda a gente! É! Mas, beleza! Onde é que estão esses animatronics, galera? Animatronic, bicho, só me lembra uma coisa! O quê? Ué! Fundação SCP! Uh! Será que eles estão pra lá? É, só pode ficar pra lá! Eu não sei, mas eu tô indo correndo porque a armadura corre demais! Por que que essa armadura corre tão sobra assim? Eu sou o general, cara! Falei, eu sou o principal daqui! Vamos lá! Eu tô mais rápido aqui, ó! Ih, rapaz! Cara, aqui é o seu pedreiro! Tô vendo o Grêmio aqui, Freddy, galera! Eu tô indo na sua frente, Zé! Tem um ali, tem um ali, ó! Olha aqui, meu! Ai, meu Deus, olha quem tá lá! Meu Deus, é o Grêmio! Eu vou o seu pedreiro aí! Bora! Ô, o pedreiro! Por que o pedreiro tá correndo? Eu tô fazendo o que eu sei fazer de melhor! Bota pra cá, cara! Eu sou o seu general! Não, ô, Matheus, volta, relaxa! Pelo menos o Grêmio não vai ser só meu e seu! Não vai ser do Pedroro, não, esse Zé Ruela! Tá bom, Speed, 500 mil pra você e 500 mil pra mim, tá? Isso mesmo, rá! Morro, ó, Matheusinho! Derrota esse Glerock Freak! Tô batendo, cara, cuidado! Eu sei, mas o ruim é que esse Glerock Freak aqui tá difícil de derrotar, hein! O Pedroro... Ah, se o Pedroro tivesse aquele medroso... É, ele é o medroso! Já cheguei, galera! É, eu derrotei! Chegou no último segundo! No último segundo, ele nem conseguiu triscar no Glerock Freak! Mas Matheus, ele tropou alguma coisa, eu vi que ele tropou alguma coisa! Ah, ele tropou isso aqui, Speed, ó! A gente tem que colocar lá na jaula! É meu, é meu, é meu! Nossa, peraí, vamos lá na jaula, galera! Vem cá, vem cá! Vamos lá! O que que será? Olha, eu sou o Flash! Vem cá, eu sou o Flash! Ah, é? Eu sou mais rápido que você aqui, ó! Ó, 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 ó! Até brinco com você, Speed, ó! O pé durou até pra trás! Ó, essa é a jaula! Tá, então eu vou colocar aqui o animatronic! Ok! É, sai daí, ô Matheus! É verdade! Vou colocar aqui, vamos ver, hein! Coloquei! Eita! Ai, ai! É! Ih, rapaz! Olha isso aqui! Ih, ele quer sair! Ele quer sair, mas agora ele tá preso! Não pode mais ficar desaparecido! Se você é rola, é isso aí! Mas, muito bem! Agora vamos continuar caçando os outros animatronics! Eu não me engano! Mas, ó, Speed, Speed! Oi! Tem que tomar cuidado que a recompensa fala, se lembra, né? A recompensa fala que não pode, que não pode, é, não ter, sobrar um, tá ligado? Tem que ter todos, todos os animatronics! Ah, então temos que capturar todos, todos os animatronics mesmo! Só que eu não sei onde tá o próximo, não, cara! Vai ser mó moleza! Eles devem estar todos aqui, ó! Vai ser fácil! Vai ser fácil! O quê? Ô, vem cá! O que foi? Aqui, ali! Ah! Tá ali o calango! O calango acima! É o bolo do ringuento! Ataque por cima! Ataque aéreo, galera! Oh! Cadê ele? Cadê ele? Aqui! Vai, aqui! Vai! Deu até ele! E, como sempre, o Pedorô fugindo! Fugindo, lá! Não, vem, cadê ele sozinho aqui! Não, relaxa, Matheus! Eu te ajudo, porque eu sou, realmente, o herói da vila! Speed! A loira da vila, eu cheguei! Ai, ai, ai! Sai daqui, Pedorô! Ai, ai! Foi? Uh, foi! Olha aqui, ó! Já peguei uma cápsula! Deu certo, hein? Aham! Oi! Já que você sabe tanto de animatronic, qual foi o nome daquele que a gente derrotou e o nome desse aqui? Eu não sei nada! O nome lá foi o Glenrock Freddy, esse aqui foi o Mount Gomeri Gator! E agora, eu acho que, se não me engano, faltam mais alguns SC... Alguns... Pedorô, vem pra cá! Achei mais dois! Tem mais um! Mais um! Mais um! Ai, meu Deus, eu tô ponhando! Ai, ai, ai! Esse aí é o Sunrise, né? Sunrise e o Moondrop! Então, Matheus, faça as honras! Eu vou no Moondrop e vocês dois vão no Sunrise! Vai! Vai, galera! Me tira daqui! Ai, ai, ai! Vai, Pedorô! O Pedorô com duas espadas parece que não tem nenhuma! Vou ficar assistindo daqui, ó! Vai lá, Pedorô, você consegue! Vai, vai, Pedorô! O Matheus fica um pouco longe, aí o Moondrop vai sair de perto de você! Ai, 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 ai! Eu vou sentar! Pedorô! Tá, agora que pedorô foi! Vamos lá, Matheus, vamos derrotar os dois! Eu vou no seu mais... Eu vou no Moondrop, vem cá, Moondrop, você não vai! Vamos derrotar esse animatronco feioso! Caramba, ele ficou pulando no ar, sai! É, ele fica parecendo que ele vai voar na minha cara, cara! Parece um peixe só aqui no ar, vem cá! Então, ô, Matheus, pense pelo lado bom! Agora que o Pedorô se foi, nós vamos ter 500 mil pra cada! É isso aí! Dane-se o Pedorô, ele não ajudou em nada, na minha cara, nada! É, eu dei o atalho, deixa eu te ajudar! Valeu! Caramba, é difícil! Caramba, é difícil! Caramba, é difícil! Ok, vai! Vamos nós dois assim, se manter! Isso, isso! Vai! Tá quase! Tá quase! Agora! Vai! Eu nem sei se ele tá quase morrendo! Meu, aí! Espera aí! Vou comer uma... Conseguimos! Perfeito, então! Então, beleza! Aparentemente, nós temos aqui três... Meus amigos, vocês, hein! Vocês são muito meus amigos de me deixar lá dentro com o Sunrise e o Moondrop pra lutar! Então, deixa eu te perguntar, Pedro! Nos outros dois animatronics antes do Sunrise e o Moondrop, aonde estava você? Derrotando eles junto com vocês! Derrotando eles! O Zerok e acabei com o Multigover! Tu viu que quando a gente tava derrotando o tal Freddy ali, ele chegou, ele foi bater, só que a gente já tinha derrotado! Ele não ajudou, foi nada! É, nem triscou no Glenrock Freddy! Foi eu que derrotei ele! Vocês estão malucos! Vocês estão doidos demais! Aham, tá bom! Agora sem papio! Vamos lá colocar! Vamos colocar esses três animatronics aqui! E parece que os animatronics, galera, da fundação já acabou! Eu acho que não tem mais nenhum lugar na fundação que dá pra nós olharmos! É, deixa eu colocar um, pelo menos eu vou fazer alguma coisa! Vai, pega aí! Speed, será que eles não vão brigar ali dentro não entre eles? Ou eu vou ficar de boa? Não, eles são animatronics, eles são colegas! Vai, Pedro! É verdade! Ai! Ai, peraí! Pedro! Ai! Ah, não! Não! Pedro! Vai! Tá aberto! Tá aberto! Tá aberto, Pedro! Tá aberto, Pedro! Tá aberto! Tá aberto! O Pedro não! Ih, cadê o Pedro não? Pedro não! Caramba, Speed! Ô, Matheus! Eu acho que o Pedro não, ele, assim, ele evaporou, ele sumiu! Mas ele é tão burro que ele se trancou ali dentro, cara! Olha ele ali, ó! Oi, Pedro não! Cadê? Mas aí foi sua burrice! É! Ó, pelo menos você colocou todos os animatronics ali, ó! Eles ali, ó! Eu tenho um Drop, o Tester Rise, o Montgomery e o Grog. Quando eu faço as coisas, eu faço direito, tá aí? Tá, faz direito! Muito bem! Mas agora é foco! Galera, nós precisamos procurar o... Falta, se eu não me engano, um, dois, três... Eu acho que faltam alguns animatronics! Ó, aonde estariam os outros animatronics? Hum... 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 Hã? Hã? Animatronic me lembra animação. Animação, onde tem animação? Animação... Na minha casa! Na sua casa? Eu vou procurar lá, então! Será que tem algum animatronic na casa do Pedro? Vamos ver! Eu não sei lá! Eu não sei lá! Só tem cara impondo nessa casa véia! Não tem mais nada! Hum... Será? Vamos ver! Eu acho que a gente vai achar o... Achei o animatronic! O quê? Achei! Eu solto! É, tu chegou, tu chegou, tu chegou, tu chegou, tu chegou, tu chegou! O sol também faz! Aqui, Speed! Speed! Vi, eu vi pela janela, na plantação! Na plantação! Isso, vem! Opa, beleza! Beleza! Aqui, tipo... Pulei a... Pulei a... Pulei, Speed! Tô chegando! Ela tá vindo, cara! É, meu Deus! É o Roxane, galera! É o Roxane! Roxane, bata eu nela! Vamos lá! Ah! Mas ela tá vindo pra mim! Ok, ok, ok! Foco nela, foco nela, galera! Cadê o Pedorô? O Pedorô? Eu tô aqui batendo nela! Vem, vem! Pedorô! Eu tô lutando! Tá! Ó, depois ele quer ser o herói da vila, né? Mas eu tô aqui! Eu tô aqui! Você tá bem longe pra bater nela, cara! Vem cá! Eu vou levar ela até você! Ela vai vir, ela vai vir! Ó, ela tá indo aí! Vai! Ué! Derrotou ela mesmo! É claro que eu derrotei, Speed! Ó, ó! Speed, ela dropou isso aqui! Aham, foi a cápsula! E ela dropou isso daqui pra gente também, ó! Um monte de arma! E bala! Quê? Uma Flammy Thrower! É? Eu acho que isso aí vai ser útil, hein? Ah! Era isso que eu tava precisando! Todo mundo com bala, eu já tenho as meus aqui, ó! A gente também! Matheus! Mas você querendo, cara? Eu tava testando! Ah, esse sabe testar, hein? É, mas ela não dropou mais nada, não! Eu acho que já tem tudo aqui, né? Ah, eu acho que se eu não me engano, o Pedorô pegou alguma coisa! Ah, eu peguei esse aqui, ó! São pra você! Ah! Rosas! Tô brincando, ela dropou esse livro aqui, ó! Ah, tá! Mas, ó, Speed, Speed! O quê? Como o Pedorô não ajudou em nada, eu vou... Tenho que fazer isso com ele! Ah! Ai! Ai, ai, ai! Muito mais que justo, Matheus! Muito mais que justo! Agora, ó! Eu tenho um livro que tá escrito em cima da montanha! Em cima da montanha! Tem uma montanha ali, né? Então, eu acho que seja aquela montanha ali, aonde está os outros animatrões! Eu acho que são os últimos, hein, galera? Vamos lá, então! Tô subindo aqui, já! Mas eu tenho que subir isso tudo! Pois é! É mesmo! Então, galera... Enquanto nós vamos subindo isso aqui, velho, vai mandando aí nos comentários quantos animatronics faltam para acabar, velho! Porque eu acho que lembrando, aparentemente, parece que tem todos os animatronics de Five Nights at Freddy's Security Breach! Ou seja, nós já capturamos o Mount Gomeri, Glenrock Freddy, o Mudrop, o Sunrise, aí a Roxane! Agora eu acho que faltam mais alguns, eu nem sei quantos! Pessoal, pessoal, eu tô aqui com uma jaca, eu acho que eu tô vendo ela! É uma animatrônica, eu não sei como se fala em se vergonha, mas... Ela tá vindo, ela tá vindo, socorro! Tá vindo! Ai, meu Deus, é a Glenrock Tika! É a Glenrock Tika, galera! Ah! 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 Cuidado pra não acertar o chão! Vai, 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 vai! Ah, cuidado com você! Ah, que fácil! Nossa, foi fácil até demais! Enquanto isso... Calma, galera! Não, eu tô chegando! Não, você vai pra lá, vai pra lá, você não ajuda em nada! Ah, o Pedro não tem que jogar ele pra longe, vai, 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 vai! Speed, você derrotou ele, por quê? Ah, isso que eu bati, eu bati nele com um tanque de gasolina, mas... Enquanto o Pedro não vai voltando, Matheus... É, nossa, deu pra ver ele correndo lá de longe, velho! Cadê? Cadê? Ele vai aparecer ali embaixo na plantação. Eu tô chegando! Olha ele lá, ó! Ele tá lá correndo! Chega, Pedro! Esse é o preço por não ajudar! Chega, Pedro! Esse é o preço por não ajudar! Chega, Pedro! Ele! Não chega, não! Mas muito bem, Matheus. Então, vamos prosseguindo. Eu acho que a outra animatron, que se não me engano, falta só mais uma, que é a Vayne. Ela deve estar aqui no topo da montanha. Tá, vamos lá. Tá, Speed, eu tô... Mas não tô ainda. Oi? Ela tá aqui, Speed! É uma coelha, cara! Me ajuda! Meu Deus! É a Vayne! Tá bom, Matheus? Vou conter ela! Ah, rapaz! Toma cuidado, toma cuidado! Vamos derrotar ela! Ai, meu Deus! Toma cuidado, toma cuidado! O que foi? Matheus? Eu tô passando mal, cara. A gente tá na altura das nuvens, eu tô sem ar. Mas dá pra respirar aqui tranquilamente, ô! Você gostou de mim ainda, cara? Como dá pra respirar? Você fica passando no meio da batalha! Ah, tá bom, vamos lá. Fica falando nisso, cadê o Peduro? Eu acho que eu tô chegando. O Peduro tá chegando! Vem, Peduro! Speed, Speed! Eu tô de lá! Eu tenho problema de respiração, eu vou ter que descer, eu não aguento mais, peraí. Ah, então desce logo, seu Zé, ué! Vai, meu Deus! O que? Ai, ela tá descendo pra te pegar, Matheus! Ih, rapaz! Ah, Peduro! Eu tô com medo! O Peduro tá com fogo em mim, galera, esse Zé, ué! Desculpa! Vai! Tô até pronto, vai! Vai, 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 vai! 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 Pedro! O quê? Pode tacar fogo na gente, nós já derrotamos a Bane. Ah, é verdade! É, olha... Muito bem, Matheus, Matheus, Matheus! Matheus não tá muito bem. Eu tô sem, pessoal, ó, ó. Eu vou pular ali naquele riozinho. Ah! Vai, bota lá! Vai, Peduro! Vai! Conseguiu! Ai! Vem, pessoal! Tá, lá vou eu! Um, dois, três e... Uh! Ah! Consegui! Ah! Vem, Peduro! Vai, Peduro, vem! Três, dois, um... Peduro, pula! Ah! 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 Tá, fogo por ele na água. Ah, é claro, mas muito bem. Agora parece que nós já conseguimos todos os animatronics. Agora eu vou colocar aqui, vou ir lá, colocar eles na jaula. Enquanto isso, eu acho que o Peduro já deve tá por lá, né? Speed, deixa eu te falar uma coisa. A gente trabalhou bem, hein? Só o Peduro aqui não. É, meu, o Peduro não trabalha nunca bem, né? Ah! Foi! Vocês não conseguem passar um segundo sem falar de mim? É, falador. Ah! Que é um inútil. Foi todos? Ah! Foi todos os animatronics juntos nós temos aqui. Um, dois, três... É, eu nem sei... São tantos que eu nem tô conseguindo contar direito. É muitos. Eles tão me seguindo aqui, dá pra contar ou não? Não! Galera! Mas nós temos bastante. Oi! Ô, pessoal, sabe o que eu aprendi com isso? Ah! É que a união faz a força. Mas se não fosse por mim, vocês não tinham conseguido, hein? Ah! Ô, Peduro, então vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Você consegue contar... Sobe aqui, Peduro! Sobe aqui. Você consegue contar todos esses animatronics que tem aqui? Eu não tô conseguindo, não! Consigo! E eu consigo contar as cédulas do meu prêmio, que eu vou ganhar um milhão de reais. Pera aí, deixa eu te... Ah! Espere, espere. Já sabe, né? Já. Vai, sobe aí, Peduro. Vai, eu duvido se você consegue contar. Ó, um, dois, tem três, tem quatro... Ah, tome! Ah, tome! Conta pra gente! Nossa, que coisa daí! Ah! 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 Sobrou, só você! Ah! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri